Vou acionar a Natália Mendonça que chega agora trazendo uma outra operação, essa realizada pela Polícia Federal que está mirando o esquema de coiotes, pessoas que auxiliam na migração ilegal para os Estados Unidos. E o esquema movimentou muito dinheiro, né Natália? Boa tarde. Pois é, Aloares, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Isso existe há muitos anos e a Polícia Federal está de olho nessas pessoas que agem como coiotes, que são esses criminosos que levam essas pessoas que têm o sonho de mudar de vida morando nos Estados Unidos, mas levam essas pessoas para lá de forma ilegal. Só para você ter uma ideia, cada uma dessas pessoas pagava cerca de 20 mil dólares. Se a gente for transformar aí para a nossa moeda, dá cerca de 100 mil reais para poder fazer esse trajeto de forma ilegal, um trajeto extremamente perigoso, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com pelo menos 448 pessoas serem deportadas. Elas foram deportadas, tiveram que voltar a maioria aqui para a Goiânia. E aí, sonho que fica para trás, dinheiro que se perde, porque nunca mais vão ver esse dinheiro. Eu estou aqui com o delegado da Polícia Federal, Charles Lemes. Delegado, vamos começar contando para o pessoal de casa como é que começava essa história. Essa vítima, nessa intenção de mudar de vida, procurava uma agência. Como é que era esse passo a passo? Boa tarde. Boa tarde, justamente. As pessoas, elas são cativadas, são motivadas em um momento de desespero, em busca de uma vida melhor, em um lugar desconhecido. Elas tentam ir para outros países, sem certeza alguma de que vão ter sucesso nessa empreitada aí. E quando chegam na fronteira, elas são abordadas, são deportadas. Quando conseguem ingressar, são submetidas a extorsões por parte desses grupos, que buscam justamente receber o restante dos valores que elas prometeram pagar para poder entrar nesses países. Elas iam através de uma agência e essa agência entrava em contato com esses conhotes, com esse grupo, porque era um grupo muito conhecido. É um grupo criminoso que atua, tem muito tempo no país e sempre, e não necessariamente a agência é o primeiro, é a porta de entrada deles. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses agenciadores são procurados diretamente pelos interessados. Bom, a polícia começou essa investigação, essa operação, avaliando a vida dessas pessoas que foram para lá de forma ilegal. É, justamente. As investigações, elas se iniciam a partir de um quebra-cabeça de informações. Nós recebemos denúncias anônimas, nós recebemos acessão ao banco de dados das autoridades norte-americanas, de pessoas que são deportadas e, a partir daí, nós fazemos o caminho inverso desses deportados e chegamos a essas pessoas. Até agora, delegado, quantas pessoas presas? Duas pessoas presas e uma pessoa que foi inclusa na difusão vermelha da Interpol, que assim que for abordada pelas autoridades estrangeiras, também será presa. Pois é, é interessante a gente falar que essa pessoa que está com o nome ali na Interpol, ela está no México tentando levar mais pessoas de forma ilegal para os Estados Unidos. As investigações apontam que ela deixou o país com pessoas que são vítimas. Quais são os crimes que essas pessoas acabam respondendo? Por quais crimes elas respondem? Essas que agem como coiotes? É, promoção de bancação ilegal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E a gente estava falando aqui desse valor, que é um valor muito alto, né? A pessoa conseguir levantar ali 100 mil reais para poder ir atrás de um sonho, ainda que de forma ilegal. Quem é deportado nunca mais tem acesso a esse valor. As investigações apontam que essas organizações criminosas não devolvem esse valor. Difícil ter de volta, né? Obrigada, viu, delegado, pelas informações. A gente continua acompanhando o Loares, até porque, como o próprio delegado disse, tem uma pessoa que está fora do país, estaria fazendo esse trajeto com mais vítimas lá para os Estados Unidos, que pode ser presa a qualquer momento. Natália, está focado nos Estados Unidos ou tem investigações direcionadas para outros países também, principalmente a Europa? O Loares está fazendo uma última pergunta em relação ao foco dessa operação. É somente essas pessoas que vão para os Estados Unidos ou para um outro local? Para outros locais, às vezes, não exige nem visto, né? O âmbito de atuação dessa organização criminosa que nós estamos investigando nessa operação, eles atuavam apenas enviando migrantes via fronteira, México e Estados Unidos. Hoje não dá mais para traçar um trajeto, né, delegado? Porque antes, há muitos anos atrás, era muito óbvio. Era Brasil, México e Estados Unidos. Ali dava-se um jeito, né? Enfim, até muito perigoso para essas pessoas. Hoje não tem um trajeto muito sério. Sim, o trajeto é mutável, tem que ser flexível, existem variáveis. Por exemplo, as pessoas que já foram deportadas e tentam novamente, elas têm que, necessariamente, elas têm que partir para outro tipo de rota. E após o México passar a exigir o visto para brasileiros, esse pessoal, essas organizações criminosas passaram a traçar outro tipo de rota para conseguir adentrar o México e depois para conseguir adentrar os Estados Unidos. Esse grupo criminoso era daqui de Goiânia, mas contava com o apoio de criminosos também no México, nos Estados Unidos. Com certeza, é um grupo que tem apoio, que tem toda uma estrutura criminosa presente na América Central como um todo, não apenas no México, Nicarágua, Guatemala e no México e também nos Estados Unidos. Excelente, obrigada, delegado. Pois é, Nathalie, aquela coisa, a gente viu aí, 100 mil reais, a pessoa já está com dificuldade, normalmente tenta os Estados Unidos para ver se melhora a vida, pega uma dinheirama dessa, joga na mão de um coiote, muitas vezes não consegue, a maioria não consegue entrar nos Estados Unidos, acaba sendo deportada ou então é presa. Agora mudou a legislação lá nos Estados Unidos, por causa dessa polarização política lá. A pessoa já nem vai para a corte mais, ela já é devolvida imediatamente e aí fica aquela história, a pessoa volta, é deportada, perdeu 100 mil reais, tem que recomeçar, muitos endividados, vendem tudo que tem aqui e aí não dá certo. Obrigado, viu, Nathalie. E a Europa também está tendo muita restrição já em relação a brasileiros, então é muito bom pensar demais antes de tentar uma situação dessa, né? Obrigado, viu, Nathalie.